Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados Mais de 100 mil reais em vendas usando robôs E eu quero te mostrar como que eu faço isso Então clica no link aqui embaixo que eu vou te mostrar o meu método que eu uso pra fazer vendas todos os dias pela internet Quase no piloto automático, clica aí no link Eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método E também tá tendo muitos resultados trabalhando pela internet Dá uma olhada aqui, ó No celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular Vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro Atualmente eu tenho mais de 18 mil pra sacar E ainda tenho 3 mil pra receber O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje E olha que o dia ainda tá começando Tá bom assim? Pra começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular Você também pode fazer isso Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar A zoação dos rivais, né Mário Marra? Aquele negócio de o Palmeiras não tem mundial Isso influencia de alguma coisa? Pode aumentar ainda mais a pressão pra cima da rapaziada do Verdão? Eu não sei, Abel, se aumenta a pressão Porque ali também tem aquela questão do brilho nos olhos De querer ser campeão mundial, né? Eu acho que isso já tá no pacote, sabe? Eu acho que depois, se perder, se vencer Se o Palmeiras venceu o mundial Acho que os jogadores vão falar Acho que vai fazer parte do discurso Que o Palmeiras tem mundial Tá aí, provado Mas eu não sei se vai entrar em campo isso Eu acho que isso entra depois Em campo, acho que não E nesses números me chama muita atenção Porque a gente fez um raio-x do Palmeiras Do melhor Palmeiras durante toda a temporada E não dá pra falar que o Lucas Lima seja titular Não dá pra falar que o Willian seja titular É incrível, né? Talvez até dizer, Rafael O Palmeiras tem um elenco Que proporciona ao Onze E até mesmo ao Abel Ferreira A versatilidade de escolher Quem tá melhor pra aquele momento Essa característica boa Positiva de elenco Ô Pratis Quando a gente vê aí, né? Quem mais jogou o Everton O artilheiro Luiz Adriano E mais assistências o Rony São três caras que realmente não Parece que não dá pra tirar muito do time Dá pra mexer O Abel mexe bastante Mas tem três caras ali que não dá pra mexer Mas você acha que Mesmo independente de quem jogue Em vez de pensar lá no Bayern Que é o que a grande maioria dos torcedores Palmeirense já está pensando no dia 11 Tem que pensar antes num possível Tigres Que seria uma encrenca aí das grandes também Pra antes de chegar no Bayern É isso? É isso, Luciano Essa semifinal pro Sul-Americano É sempre uma armadilha, né? Porque a gente sempre fala que Eu pelo menos falo que O Mundial do Sul-Americano É a Libertadores da América O que eu quero dizer com isso? A Libertadores é a grande conquista Do Palmeiras na temporada Agora, o Mundial aí É uma espécie de cereja do bolo Se vier o Mundial Excepcional, maravilhoso O Palmeirense vai comemorar muito Mas se não for Campeão Mundial No Qatar Nos próximos dias Não apaga a temporada muito boa Do Palmeiras E ainda pode ganhar Um título nacional Como é a Copa do Brasil Na final contra o Grêmio Agora, a semifinal, Luciano Sempre tem essa situação De muitas vezes O Sul-Americano Ter uma responsabilidade De ter de jogar De chegar à final Né? Pode ser contra um time mexicano Um time asiático Um time africano No caso vai ser Ou um time sul-coreano Ou um time mexicano Mas eu acho que o Palmeirense Tente tratar o Mundial Como uma chance Muito interessante Uma possibilidade De um título Que é difícil Mas poderá acontecer Mas não pra apagar Não pra manchar Um ano muito bom Do Palmeiras Que eu repito, Luciano Já ganhou a Libertadores Que era o grande título Da temporada Pro Palmeiras E ainda pode ser campeão nacional Ganhando uma Copa do Brasil Se vier o Mundial Ótimo Mas se o Palmeiras Não ganhar esse Mundial Não muda o ano muito bom Do Palmeiras em 2020 E esse elenco Super qualificado O Palmeiras Claro que dá muitas opções Pro técnico Abel Ferreira E agora há pouco Mário Marra Você falava Olha, não dá pra saber Lucas Lima é titular? Claro que não é O William Também não é Mas As vezes em que foi titular Ele respondeu Fez gols Tem números Interessantes Agora ali no meio de campo Talvez seja a maior dúvida Quem você escalaria Mário Marra? Pergunta fácil Pra você Patrick de Paula Ou Zé Rafael? Então Eu gosto muito dos dois Eu não abro mão De jeito nenhum do Danilo O Danilo É impressionante O que esse menino Tem jogado Que ele é comprometido Inteligente Pra diminuir O espaço dos adversários E pra sair pro jogo Hoje Eu acho que a experiência Do Zé Rafael E a qualidade Na hora que ele carrega A bola A leitura boa Que ele tem de jogo Eu acho que o Zé Rafael Sai na frente Mas É sempre bom Ter a oportunidade De contar com o Patrick de Paula Né, Abel? Então hoje Pra não ficar em cima Em cima do muro Se a disputa For no meio campo Com um ou outro Eu começo com o Zé Rafael Olha só Senhores Essa história aí De Abel Ferreira Assumir o Olimpíaco De Marsella E começa agora Aquele momento E muita discussão O Olimpíaco de Marsella Lá dispensando O seu técnico Eu queria saber De você Prats Você acha Que Abel Ferreira Chegou Fez o trabalho Que fez Independente Você falou Independente Ganhar o Mundial Ou não Pode ganhar Uma Copa do Brasil Ganhando uma Copa do Brasil Você acha Que essa negociação Seria uma negociação Boa pro Abel Você como Empresário De Abel Ferreira Você indicaria Essa volta Ter Europa Para ele Rafael Prats O empresário No momento Eu acredito Que não Luciano A não ser Que esteja Nos planos Do Abel Ferreira Voltar rapidamente Para o futebol europeu Ele trabalhou Como técnico Em Portugal Trabalhou na Grécia E vive um momento Muito especial Da carreira Como técnico Do Palmeiras Não por ser O primeiro título Como treinador Ter sido A Libertadores Da América Mas porque O Abel Tem uma situação No Brasil Em que Se ele permanecer No Palmeiras Como eu acho Que deverá acontecer Isso Eu acredito Que ele vai permanecer Ele sabe Que ele está Em um clube Que vai disputar Os principais títulos Quase todo ano E disputar os títulos Não quer dizer Que vai conquistar os títulos Mas vai estar Sempre ali Entre os ponteiros Entre os 4 e 5 Do brasileiro Quase sempre Numa semifinal Numas quartas de final De Libertadores Numa semifinal De uma quarta de final De Copa do Brasil Então assim É muito do projeto Que ele tem pra carreira O Olimpique É um grande clube Da França Mas o Olimpique Hoje não se coloca Como um grande clube Do continente Pra disputar títulos O Palmeiras É um grande clube Do continente hoje Então acho difícil Pelo que a gente Tem ouvido do Abel Que ele interrompa o trabalho A essa altura do campeonato Pra voltar pra Europa A não ser que faça Parte dos planos Voltar pra Europa Pra ontem O que eu acho Que não está acontecendo agora Pois é Informação trazida Pelo André Hernan Sobre esse interesse Do Olimpique De Marcela No Abel Ferreira E eu pergunto Pro Mário Marra Se o Brasil Virou Ou está virando Uma espécie de trampolim Pros técnicos Quando a gente Analisa O que aconteceu Com Jorge Jesus O que aconteceu Com o Cudê No Internacional E o que pode Ou não acontecer Com o Abel Ferreira No Palmeiras E ainda ontem Né Abel Tinha a possibilidade Também a informação De que o Olimpique De Marcela Estava de olho Também no Sampaoli Eu acho que o Brasil Recupera o status De país De boa produção De cabeças No futebol Porque a gente Não está falando De jogador A gente está falando De perna A gente está falando De organizador De time De técnico Eu acho que o Brasil Recupera isso E mostra que o mundo Está bem menor Do que a gente imaginava Né Abel Hoje em dia O que se passa Naquele país longínco Lá na América do Sul É conhecido Por quem está na Itália Por quem está na França Por quem está na Inglaterra Os caras estão de olho No que está acontecendo O mundo ficou pequenininho E em relação ao Abel Ele já percebeu Ele ganhou um título agora Ele está conhecendo Um pouco mais Do futebol brasileiro Eu acho Que o Olimpíde de Marseille Nos últimos 5 jogos Perdeu 4 No campeonato francês Tem questões administrativas Que não estão nada legais Eu acho Que por mais que a França Seja fascinante Que voltar à Europa Deve ser um plano futuro Para ele Eu acho que ele fica no Palmeiras Tá aí então Todo interesse Aqui Apenas com ele E uma conexão com a internet Eu faço vendas todos os dias Quase que no piloto automático Inclusive Dá uma olhadinha Nos meus resultados Do ano passado Eu fui do dia 1º de janeiro de 2020 Até o dia 31 de dezembro de 2020 E como você pode ver aqui Eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas Mais de 1,5 milhão em comissões Trabalhando 100% online Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo Desse vídeo e vem comigo Amigo